A Hebe Camargo é uma coisa engraçada, né? Porque ela fez parte da vida do povo brasileiro. É. E ela era como a tia da gente, mas ela já não está mais entre nós. Engraçado isso, né? Isso é engraçado, como as pessoas vêm, marcam e vão embora. É como se um ônibus passasse e levasse essa turminha e está todo mundo lá esperando a gente. É o céu, né? O céu é um... E eu, particularmente, não quero chegar. Ninguém quer. Vai que lá tem uma coisa que a gente não gosta, né? Todo mundo nu. Imagina assim, quando sua avó nua no céu. Nossa. É muito desagradável. É, exatamente. Porque eles não vão ter esses pudores lá, né? Imagina, não sei, né? Ouro de branco eles não vão usar. Branco dá labirintite nas pessoas. Ou será que todo mundo volta a ser jovem? Sei lá, minha avó está jovem numa balada e eu posso, de repente, dar a ideia da minha avó sem saber. Porque a gente pode não reconhecer mais os nossos parentes. É, e ninguém mais tem sexo. Todo mundo é aquela vagina da Barbie. Exatamente. Imagina isso. Todo mundo se ama, mas não se penetra. Engraçado. Que situação constrangedora. O céu é constrangedor, meu. Lá no Rio é uma alegria. Lá é uma alegria. Lá é uma alegria. É paraíso mesmo, assim, tropical? Cara, não. Falta isso, né? Falta isso. Essa coisa da... A galera vende... Bispreguiça. É, exatamente. Você está, assim, tomando um suco no shopping e tem um bispreguiça e abraça. Lá, as pessoas vendem muito a praia, aquela coisa toda. Correndo na orla. Aquela alegria, que não sei o quê. Tocando... Tom Jobim voando. Exatamente. O próprio Tom. Só que eu sou de realengo. É. Então, em realengo, a chapa esquenta um pouquinho. É o outro lado, o lado B. É, o lado B. Do Rio de Janeiro, né? E aí, cara, a gente, por exemplo, lá no meu canal, eu entrevisto gente na rua, mendigos e tal. Todos me adoram. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui. É. Tinha uma senhora que estava andando lá na orla, da praia, e eu entrevistei ela, ela era meio maluquinha, ela estava fazendo assim, ó. Orla e idosos é um imã, quase. Exatamente. Eles adoram a orla. E ela estava muito ranzinha, assim, sai, sai. Aí eu entrevistando, eu estou aqui com essa simpatia de pessoa, estou aqui com ela que trabalhou aqui uma simpatia. E ela não falava nada, só fazia assim. Aí o que acontece? Eu fui seguindo ela a orla inteira, e no final das contas eu descobri que ela estava com Alzheimer, ela tem Alzheimer, e a família dela descobriu através do vídeo. Nossa! E falou, olha, está dando chute nessa minha parede. Você sabe que eu sou viciado, um dos meus vícios mais sombrios e maravilhosos é ver vídeo de idosos com Alzheimer no YouTube. Perambulando pela rua? Não, a família filma idosos com Alzheimer. Olha, minha avó está no nível 2 do Alzheimer. Ah, tá. Tem isso aí. E tem um senhor que eu assisto, que a família dele... Porque assim, o Alzheimer é muito ruim para a pessoa, claro, mas é aliviante. Difícil é para a família. Exatamente. Porque no começo, depois vira uma merda que você esquece como é que come, como é que Não, para essa senhora que se perdeu, deve ter sido uma merda. É, não. Porque eu acho que em algum momento você sai para comprar um pão. Aí você abre o olho e fala, nossa, estou nua numa balada trash 80. Exatamente, exatamente. Mas é maravilhoso. Eu acho que Alzheimer tem seu lado positivo. Não é porque... Olha como é que ele é... Que doença... Maravilhosa. Maravilhosa. É, pode... Não, eu queria usar a palavra assim, ela é... Ela não é maravilhosa. Ela é tipo, olha, vou ser legal com você. Ela é simpática. Sim. Porque você começa lá esquecendo das coisas do agora, que não importa, né? Aí depois você esquece, você começa a lembrar do passado que era legal. Uuuh, época que você era penetrado, pessoal. E depois você começa, aí que você já não lembra mais de nada, você só tem aquele passado, você começa a morrer mesmo. Mas aqui, o que eu vejo, ele coloca oito camisetas. Aí a filha dele fala, ô pai, você está com oito camisetas. Ele fala, você não é minha mãe? Sai daqui, parropilha! Com oito camisetas. Oito camisetas. O cara está infladaço. Oito dias sem tomar banho com oito camisetas. O senhor está com o cheiro estranho. Parropilha! Que momento maravilhoso, né? Ai, alzheimer, cara. Todos nós teremos. Você escolheu um conto aqui. Nós vamos começar a ler. Chama, querido, por favor, a conta. Arnold e o Tibério. Eu queria ser o Tibério. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Lindo conto, gente. Maravilhoso. Uma história que emociona o coração do povo brasileiro. Querido, por favor, garçom. Eu entendi bem. Olá, senhor. Como está? Como posso ajudá-lo? Uma dúvida apenas. Isso que vi agora é... Eu estou confuso. Você atirou com uma escopeta na cabeça daquele homem sentado na mesa da minha frente? Ou eu visualizei de forma equivocada? Atirei sim, senhor. Fui eu que dei o tiro. Ah, bem. Então, por isso, todas as pessoas aqui saíram correndo e foram embora. Me perdi. Provavelmente. Provavelmente, porém, algumas já tinham encerrado a conta. Talvez tenha sido uma mistura de medo e atraso. Pontualidade é admirável. Sim, de fato, tem razão. Contudo, algo me intriga. Na verdade, mais uma suposição em vista do cenário de unanimidade. Creio eu... Ah, não, não, não. Sinta-se à vontade, senhor. Creio eu que tenho eu, como último cliente, como testemunha, o fim de nobre homem sentado à minha frente seja destinado a mim também. Sim, senhor. Arrisco em dizer que sim. Analisando por esse ângulo, diria que a certeza é totalitária. Imaginei. Como também deduzi que aqui, enquanto apreciava meu vinho, que deve existir algo no âmbito financeiro que evite esse embaraço. Estão certos? Na verdade, no âmbito sexual. Uh! Sei bem. É um jovem, rapaz. Deve estar em busca das mais belas mulheres. Posso mudar minha entrega aqui? Pode, por favor. Na verdade, no âmbito sexu... Au! E creio que cometeu esse ato em nome de uma... De uma ironia da juventude. Na verdade, matei esse homem para chamar sua atenção. Sou homossexual e ele era meu amante. Um pequeno passatempo. Ele era dono daqui do bistrô. Uma conveniência para me aproximar de você, que há tempos sei que frequenta essa cantina. Quero fazer sexo com o senhor aqui, em cima da mesa. Estou... Estou constrangido. Sou um senhor de 90 anos. Nunca imaginei isso. Sim. Imagino que o senhor seja heterossexual, pelo número de mulheres que traz aqui escondido de sua esposa. Com 90 anos. Eu só ativo o ativamento em um homem. Por isso, vou introduzir meu pênis no senhor, para agilizar e não dificultar as coisas. Isso só pode ser uma brincadeira. Sim. Você acertou. É um telegrama animado que sua família armou para o senhor. Telegrama do Gugu. Ótimo. Cancele a sopa e fecha a conta, por favor. Estou muito envergonhado, rapaz. Não se brinca com essas coisas. Um idosinho não merece passar por essa humilhação. Também achei. Estou muito magoado. Achei pesado, inclusive. Vamos andar de skate? Vamos. Partiu. Teresinha. Teresinha de Jesus. Teresinha de Jesus. Teresinha de Jesus. Teresinha de Jesus. Você tem um dom, né? Tem um dom. É. Que é o piano. Que é o piano. Na verdade, esse dom nós lembramos agora que você tem, né? Porque nós vimos o piano e isso trouxe. É, mas eu tenho o dom para tocar Asa Branca, só. Ah, que bom. Do grande Gonzaga. Ele só tocava esse. Fala, ô Gonzaga, o que você faz? Asa Branca. Mas não, nós queremos... Não, não, não. Asa Branca. Eu acho que o dedo dele devia tocar automático essa música. Sim, 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 sim. Nossa, aí ele vai no velório dele. O que vai ter? Asa Branca. Nossa, ele levantava. Pô, meu, hoje não. Muito... Deve ter sido um clima horrível. Ah, é. Então... E Asa Branca é esse nome. É, Asa Branca deve ser uma cidade... É, porque uma coisa que não tem no Sol Quente, que é a Asa, né, meu? Exatamente. Se tivesse... O Asa Branca é dos Urubus. Eu acho que o Gonzaga tinha que fazer um show. Ele não está vivo mais, né? Não. Ele mora no meu coração, mas ele vive aqui. Ele podia fazer shows com asas brancas, né? Né? Ia ser ótimo. Tipo Lady Gaga, meu. Exatamente. Não, se ele colocar um brilho... Quando eu olhei... Que imagem, meu Deus. Olha, valeu meu dia inteiro. Pô, que maneiro. Agora, um pedacinho do dom dele. E vem, que dá um, que dá um. Sele, vamos, não vai. Com licença, não vai. Top café, no capítulo. Tiberio! Garção, Tiberio! Tchau!